Cheguei no baile funk que nem tsunami Estralando alto-falante, eu quero paz e money Comprei uma house de boy Vai invernando de Noronha Convido geral pra ficar, pra ficar, pra ficar Pra ficar Pra ficar Loco de maconha Loco de maconha Só foi um Loco de maconha Só foi um Loco de maconha Cheguei no baile funk que nem tsunami Estralando alto-falante, eu quero paz e money Comprei uma house de boy Vai invernando de Noronha Convido geral pra ficar, pra ficar, pra ficar Pra ficar Loco de maconha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.